Eu li as receitas e fiquei curioso porque só a pimenta não traria tantos ardores, mesmo com chocolate. Então qual é o mistério? A minha mãe era cigana, vocês sabem. E eu ainda tenho comigo alguns livros sobre magia cigana. Os ciganos sabiam fabricar porções amorosas. Porções que despertavam a paixão. Oi, e eu conheço a fama dos ciganos. Eu examinei as receitas, dona Carmen. Elas são muito parecidas com essas porções. Por isso é que são mágicas e irresistíveis. O Ludovico, meu pai, se inspirou nas receitas que a minha mãe deve ter deixado pra ele. Por isso é que essas receitas são tão diferentes. Eu estranhei quando nós fomos comprar os ingredientes. Sim, tem cravo, noz moscada. Miguel, então eu não posso mais fabricar esses bombons. Não, eu não posso. Não é justo fazer isso com as pessoas. Fui eu que fiz. E esse aqui fui eu. Como vocês desenham bem, menino? É, mas até hoje eu tinha vergonha de mostrar os meus desenhos. É, eu também. Não, não, bobagem. Bobbagem. Isso é bobagem. Eu acho que vocês devem ir logo comprando as tintas, os pincéis e começando a fazer os quadros. Não, eu digo isso porque eu acho que pode dar um bom dinheiro. Ah, Beto, nós não temos dinheiro pra comprar tintas. Hum, bom, eu acho que isso aqui, acho que dá pra começar, não dá? Bom, vamos logo começar esse trabalho, vamos logo, agora promessa, hein? O primeiro quadro é meu. Os meninos passaram a noite pintando e a Cássia suspirando. Eu também andei suspirando. Suspirando? Por quê? Coisa minha, Vera. Coisa minha. É. É exatamente o que ouviram. Eu não posso mais fabricar esses bombons se eles têm tanto efeito sobre as pessoas. Aninha, não é assim. Essas poções que despertam a paixão, o amor, até as mais fracas, a amizade, as sensações, só funcionam se as pessoas já têm essa sensação dentro de si. Como assim? Explique melhor, amiga. A dona mocinha, por exemplo. A dona mocinha já sentia uma enorme paixão pelo seu Margarida. Ela só precisava de alguma coisa que desabrochasse essa paixão. Verde. Sra. Miguel, sra. Miguel, não me coloca nessa história. Não, óbvio. Mas como não, minha flor? Como não, dona mocinha? A senhora apoiou pra fora o que estava sentindo. Se isso estava entrevado dentro da senhora, me deixa o homem do mais feliz. Mesmo assim, tio, mesmo assim. Não é justo fazer isso com as pessoas. Aninha, agora eu tô bom e eu posso ajudar você no fogão. E eu tenho o maior orgulho de você, que você tem coragem de ter começado sozinha. Mas agora eu tô bom e nós vamos trabalhar junto, lado da lado na história. E digo mais pra vocês, essas receitas nós podemos fazer de forma diferente. Nós podemos fazer mais fraca, mais forte. Mas será que pode dar certo? Mas é claro que vai dar certo. Eu não disse pra você, Ana Francisca, que o segredo de quem faz um doce, de quem faz um bambão, um chocolate é o amor. Se você oferece um bambão pra uma pessoa, eu mesmo quero dizer pra ela, eu te amo. É como quando se dá flores. Isso mesmo. E essas receitas do Lodovico nós podemos fazer de forma diferente. Nós aproveita os ensinamentos do livro que ele escreveu e nós muda. E quando vai vender os doces, os bambão, nós diz pro freguês, se você quer mais ardidinho, leva esse. Se você quer mais levezinho, leva aquele. Vocês não fizeram, não fizeram os livrinhos de cor diferente? Fiquei. Não vem vermelho? Quem vai, quem foi? Vem vermelho. Azul. Azul e rosa. Mas só três cores, minha Nossa Senhora, tem cor que não acaba mais nesse mundão de Deus. O senhor está certo, o senhor está certo. Nós vamos fazer bombons de muitas cores. E vamos despertar o sorriso, o amor, a alegria, a paixão das pessoas. Nós vamos despertar um arco-íris de sentimentos. Assim que é.